O que é o Congresso sobre o Novo Constitucionalismo? O que é o Congresso sobre o Novo Constitucionalismo? A América Latina arrasta grandes assimetrias de poder na sua configuração social. Então, é muito diferente a capacidade para construir projetos de vida, se você é homem, se você é mulher, se você é rico, se você é pobre. As nossas sociedades estão organizadas através de assimetrias de poder muito grandes, e essas assimetrias se expressam em relações de exploração, de subordinação. Então, congressos como estes permitem compartilhar reflexões, compartilhar pesquisas, compartilhar experiências, e aí vamos construindo progressivamente novas narrativas, novos discursos, novas teorias, que a partir da própria prática social, permitam que essas práticas sejam cada vez mais direcionadas para a redução dessas assimetrias e, portanto, para a construção de sociedades verdadeiramente democráticas. Essa é a minha segunda vez na cidade de Goiás. Eu já estive cá, acho que foi no ano de 2014. É uma cidade que eu gosto muito, uma cidade pequena, tranquila, muito bem cuidada e com, digamos, uma dinâmica, um ritmo também tranquilo, relaxado. Então, eu gosto porque eu venho da correria do Rio de Janeiro, etc. E, então, aproveito sempre para desfrutar e sempre eu relaciono Goiás com encontros como este seminário. Então, faço as duas coisas. Desfruto da cidade e, ao mesmo tempo, participo de debates, de diálogos, que são muito bons para o meu compromisso como acadêmico a favor da transformação social. Então, eu agradeço muito a acolhida que a cidade tem dado para todos nós e parabenizo a preocupação da cidade para recepcionar eventos como este.